O Cabo Marques, os policiais Cláudio e também F. Assis estão apresentando aqui na delegacia regional ao Vadim, ao comissário Henrique, o delegado da Odissia José da Silva, uma mulher de 32 anos, a Marta Maria da Silva, que mora no bairro do Salgado. Esse rapaz aqui, que a gente vai mostrar, inclusive, ele foi espancado por ela, com um facão nas costas. Você pode observar algumas marcas na agressão que ele sofreu. Ele veio em prestação, foi vender prestação na sua porta, de repente houve uma discussão, ela puxou a coxa dele, levou uma boneca, e ele vai explicar pra gente como aconteceu. É o Adriano Batista. Adriano, você estava vendendo, passou na casa dela, você já conhecia ela, não? Não, não, não. Como foi? Nunca vi. Eu passei, né, bati na, como sempre, né, ela não me chamou, eu cheguei lá, oferecendo, como ofereço qualquer residência, cheguei oferecendo a mercadoria, ela pediu pra entrar, né, aí chegou lá, ela começou a conversar, me ofereceu um copo de vinho, eu disse que não queria vinho, ela me ofereceu sexo, eu também não queria sexo, ela me ofereceu também almoço, eu disse, já almocei, eu não quero almoço. Enfim, ela pegou, cirmou com a mercadoria e quis segurar a mercadoria, né, levou a boneca lá pra dentro, eu com aquela luta todinha, querendo pegar a boneca, o filho dela veio por trás, deu uma pancada na minha cabeça, né, afirmando que eu estava querendo dar na mãe dele, só que eu queria a minha mercadoria pra ir embora, eu não queria arrumar confusão com ninguém. Aí, nesse momento, o cabo está apresentando, o hop, aqui é o delegado, o cabo, quer dizer que ela bateu mesmo com esse facão, nesse rapaz que vem pra chacinha. É, esse agente está no serviço, foi solicitado pela central pra ir até o NISC, pra dar um devido apoio lá ao agente que se encontrou de serviço, que esse cidadão foi agredido com facão e furtado, segundo ele, por essa cidadã que está aí, quando a gente chegou na residência da mesma, ela recebeu a gente já com palavra de baixo escalão e fazer o procedimento correto, né. A Marta tem todo o direito de se defender, está aqui, é uma pessoa que a rede vem aí, calma, eufórica, né, se mata, diga como foi. Chegou lá, Ivone, chegou, pra trocar por joia, não, nunca vi na minha vida, pra trocar a coxa e a boneca por joia quebrada. Eu disse, olha, eu só tenho um anel quebrado de prata, eu vou ver pra ver se tu quer, aí ele disse assim, aí eu fui pegar o anel quebrado, ele disse, não, não serve não. Aí eu disse assim, tem feijão de coco? Eu disse, tem feijão de coco e vinho, quer, aceita um copo? Ele disse, aceite. Eu digo, já que você aceita o fio, você vai aceitar também o feijão de coco também. Aí depois, ele disse assim, vamos fazer uma chupança? Ele disse? Foi, ele disse, eu disse assim, eu vou fazer agora, agorinha, não vou demorar muito não, aí eu fui, tomei o, a coxa dele. Tomei a coxa dele? Tomei a coxa dele. Você chegou a ter alguma coisa com ele? Não, não, não. Chamou você pra fazer uma chupança? Oi. Você aceitou? Não, não aceitei não. Aí eu peguei, tomei a coxa dele, vendi, tomei o vinho. Eu ainda dei uns tapas nele, pra ele ir se embora. Agora ele tinha dito a mim, que você chamou ele pra transar. Mentira, ele me chamou pra fazer. Só pra fazer? Aí eu disse, espera aí que eu vou fazer uma chupança, não vou demorar muito não, viu? Quer dizer que ele só queria fazer uma chupança? Ele disse, vamos fazer uma chupança, eu disse assim, eu vou fazer uma chupança sim, eu não vou demorar muito mais chupança não, espera aí, viu? Eu vou fazer uma chupança agora. E ele ficou lá te esperando? Ficou lá sentado na minha cadeira esperando. Mas ele tirou a roupa ou não? Não, não, não. Ficou lá e a senhora foi pra onde? Eu entrei pra dentro pra pegar o resto do vinho. Tá aqui o comissário Carlos Henrique, né? Inclusive ela já deixou bem claro que quem queria transar com ela era ele. Chamou pra chupança. Mas, comissário Carlos Henrique, qual é o procedimento aí feito com essa senhora? Olha, ela tá sendo apresentada agora pela polícia militar. E tá num quadro ainda de embriaguez, né? A gente tá vendo que ela tá muito fora de si. A gente vai investigar realmente a situação. E se realmente proceder o que ela tá dizendo, de conformidade com as testemunhas que até o presente momento não foi apresentado, realmente vai ser lavrado. Uma auto prisão de flagrante, tendo em vista a questão da subtração dos objetos. E se não ficar aprovado, ela vai responder um TCO pela lesão corporal praticada no rapaz e também pela ameaça sofrida por ele. Com imagens de Marcelo Siqueira, é com você, Wilson.